Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo nós vamos falar do Corinthians desistindo da contratação do auxiliar técnico Rodrigo Santana. Eu vou te contar os bastidores desse caso e como foi tomada essa decisão. Vamos falar também do timão no mercado da bola, hein? O Corinthians está parado ou tem alguma negociação importante em andamento? Eu vou te contar também nesse blend. Vamos falar do Palmeiras podendo negociar a Hendrick com o Real Madrid por um valor absurdo. Tem também o Arrascaeta na mira de grandes clubes europeus e o Santos exercendo compra do direitos aí de um dos jogadores mais importantes do seu elenco. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o blend de informações ele tem um patrocínio do Diário do Litoral, nosso querido DL, é o Jornal Diário do Litoral e você pode assistir este vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Os números comprovam. O Instagram do DL é o melhor do litoral paulista, sem sombra de dúvidas, tá certo? E você também tem que conhecer a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br. Acessa lá, dá uma olhada que você vai ficar sabendo tudo sobre os clubes da capital e também o que rola no estado de São Paulo. E não pode faltar, claro, de maneira alguma no blend de informações, o Rei do Blend, o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu cafezão pelo delivery, hein? Tem muitos, hein? Chegou um topazio, que é top essa variedade, tem burbom amarelo, tem catói amarelo, catói vermelho, tem descafeinado, tem as cápsulas, tudo café novinho pra você, café fresquinho, tá? É moído na hora, você pediu, moe na hora, enviam pra sua casa. Se você quiser em grãos também, é claro que eles vão enviar em grãos, enfim, é só acessar aqui o link que tá na descrição e tem desconto, hein? Você vai te ajudar no frete, inclusive, o desconto com o cupom do canal Café do Setorista, tá certo? Vamos começar falando do Santos. O Santos exerceu o direito de compra do volante Rodrigo Fernandes, atleta de 26 anos, que pertencia ao Guarani do Paraguai e o Santos exerceu o direito de compra e fez certo, né? O Santos tá no mercado da bola em busca de reforços, primeiro tem que manter aqueles jogadores que são importantes pro atual elenco e o Rodrigo Fernandes foi um dos destaques do Santos na última temporada, é um volante que marca muito bem, pega, ó, não alivia e ainda sabe, né, sair jogando. Claro, não é um espetáculo, não é aquele volante que sai driblando, é vertical, que pisa na área do adversário faz gol, não é, ele não tem essa característica, mas é um volante que tem boa marcação, se posiciona bem e ainda tem um bom passe. Então, é um atleta que realmente não tá fácil de achar no mercado, o Santos conseguiu o empréstimo dele nesta temporada e agora vai ficar em definitivo com o Rodrigo Fernandes. O volante chegou no clube em março, tá, desse ano, atuou em 38 jogos, jogou bastante e marcou um gol, já falei, não é o forte dele, além disso, foi um dos líderes de desarmes no campeonato brasileiro, tá, ele que pertencia ao Guarani do Paraguai. É isso, ó, o Santos que tá de olho no Edenilson, que tem negociação bem adiantada com o Speed Mendoza, enfim, o Santos tá na parada, se reforçando, né, tentando aí fazer um ano de 2023 diferente, né, do de 2022. Nos últimos anos, o Santos, aliás, tem brigado na parte de baixo da tabela. Comenta aqui embaixo sobre a renovação de Rodrigo Fernandes. Ainda sobre o mercado da bola, o Palmeiras pode vender o Hendrick por cifras absurdas e eu trouxe isso pra vocês aqui, tá certo? Já faz já alguns meses até que eu disse que tem uma fonte lá no Palmeiras e eu disse pra vocês que o Real Madrid ia, né, fazer uma proposta acima, tá, acima da multa recisória. Informação, inclusive, do Jorge Nicola, de que o Real Madrid, né, pode fazer uma proposta avaliada aí em mais de 70 milhões de euros, tá, especificamente 72 milhões de euros, isso aí vai dar quase 400 milhões de reais, 396 e alguma coisa em reais, né, milhões, né, enfim, quase 400 milhões pelo Hendrick, tá. É bom lembrar que a multa recisória dele tá avaliada em 60 milhões de euros, 330 milhões, enfim, e o Real Madrid costuma fazer isso, né, pra ajudar o clube na questão dos impostos, o dinheiro que o clube vai perder, em relação aos impostos. O Real Madrid fez isso com o Rodrigo, tá, pagou acima da multa recisória, né, o Rodraigo, né, jogador do, o Rodraigo jogador do, do Real Madrid, que era do Santos, né, e o Santos conseguiu exercer esse, esse direito aí de, 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 o Real Madrid conseguiu exercer esse dinheiro de compra, é, pagando a mais do que a multa recisória, tá certo, e agora vai fazer o mesmo aí com o Hendrick do Palmeiras, lembrando que ele não pode se transferir, né, menor de idade, enfim, mas a negociação já vai ser fechada e deve ser fechada e o Palmeiras ganhar uma boa grana aí com a sua revelação, né, 16 anos ainda e recém, né, promovido ao elenco principal. É bom lembrar que o Real Madrid também fez isso, né, pra vencer a concorrência, né, porque o Chelsea tava na parada, o Paris Saint-Germain tava na parada, então o Real Madrid costuma fazer isso, já havia feito com o Rodrigo por conta da concorrência e o Barcelona também mostrou interesse, enfim, e o, o Real Madrid, é, acaba fazendo isso pra vencer a concorrência dos grandes europeus. Ainda sobre o mercado da bola, o Arrascaeta entrou na mira do Atlético de Madrid, tá, e de outros grandes clubes do, do futebol europeu. É bom lembrar que o Arrascaeta, ele não foi titular absoluto, né, na Copa do Mundo do Catar, achei um absurdo isso, camisa 10, nos dois primeiros jogos ele foi reserva, quando foi titular no jogo que o Uruguai venceu, mas foi, é, eliminado, o Arrascaeta marcou dois gols, isso, isso chamou atenção dos clubes europeus, é um grande jogador, pertence ao Flamengo, tá, e, e lá fora, além do Atlético de Madrid, já havia, é, segundo, né, jornais lá do, do, do velho continente, o, segundo, o futebol London, né, o Arsenal do, do Gabriel Jesus e do Martinelli, o Tottenham do Richardson, é, é, manifestaram interesse, né, no, no jogador, é, no, no jogador Arrascaeta, né, o Uruguai, tá, além disso, o Chelsea também fez uma consulta, enfim, vamos aguardar pra ver como vai ser a posição do Flamengo no mercado da bola em relação ao de Arrascaeta, lembrando que ele tem contrato com o Flamengo, é, até dois mil e vinte e seis, tá, e se depender da torcida do Flamengo, ele não sai, né, que é ídolo lá no, no Rio de Janeiro, aliás, pra mim, um dos melhores, é, jogadores, se não é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, joga muita bola o Arrascaeta, foi decisivo pro Flamengo nessa temporada mais uma vez, e agora tem aí, né, um grande assédio pra cima do meia uruguaio que pertence ao Flamengo, vamos aguardar, você acha que o Arrascaeta vai jogar em um grande clube europeu, você acha que o Hendrik realmente vai pro Real Madrid, comenta aqui embaixo e vamos encerrar esse blend falando do Corinthians. O Corinthians, hein, o corinthiano não tem um dia de paz, velho, o Corinthians, ele anunciou ontem, né, a contratação de dois auxiliares técnicos e, até surpreendido, porque são dois treinadores, né, que iriam trabalhar, né, eu vou explicar o iriam, tá, é, que iriam trabalhar com o Fernando Lázaro, porque, na verdade, esperava-se aí, profissionais do mercado auxiliares, mas o Rodrigo Santana e o Thiago Largue, que o Corinthians anunciou ontem, foram treinadores já, né, do Atlético Mineiro, inclusive, os dois, enfim, já tava tudo certo, certos seriam auxiliares do Fernando Lázaro, com o Thiago Largue, tudo bem, tá, não largou nada, tá, o Thiago Largue não largou nada e, na verdade, o que tá pegando é com o Rodrigo Santana, acho que muita gente já tá sabendo, Rodrigo Santana, o Corinthians sofreu uma pressão muito grande hoje por conta de uma matéria, né, no, no, do portal UOL, que acabou repercutindo a questão do, do Rodrigo ser, é, não pelo fato dele ser bolsonarista, né, mas pelo fato dele estar em algumas, em alguns protestos em frente aos quartéis e aí gerou-se uma discussão, o Corinthians internamente sofreu uma pressão de que, é, o Rodrigo Santana está, é, fazendo aí, é, protestos antidemocráticos, que o, o Rodrigo Santana, acho que o que mais pega, né, nessa questão, não é, 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 é o, é o fato dele, né, dele estar com as suas redes sociais com algum tipo de, de problemas, né, se você for lá, é, seguir o Rodrigo Santana, é, tá escrito assim, ó, tem certeza, no Instagram, tá, tem certeza que deseja seguir o treinador Rodrigo Santana, essa conta publicou, é, repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra as nossas diretrizes da comunidade, então, só pra você ter, é, uma ideia, o Rodrigo, ele é apontado, né, o Rodrigo Santana pelo Instagram como divulgador de notícias falsas, né, um alerta, ele é feito sempre a novos seguidores de seu perfil na rede social, enfim, o, ele não quer falar sobre o assunto, tá, mas o Corinthians sofreu uma pressão fortíssima que vem das redes sociais de torcedores, é, que não, é, gostam da, da posição do, do Rodrigo Santana, é, veio também uma, uma, uma pressão forte do conselho, né, de conselheiros do clube, o Corinthians é conhecido como o clube da democracia e, segundo, que, eh, quem cobra tá dizendo que o, o Rodrigo está, né, com, fazendo seus protestos antidemocráticos, já que é contra, aí, a eleição, eh, de Luiz Inácio Lula da Silva, essa questão política com futebol é uma coisa que eu, eu, eu nunca misturo aqui no meu canal, eu acho que a gente tá aqui pra falar de futebol, mas você vê, a gente não consegue fugir disso, olha a situação que tá, eu falei com fontes dentro do Corinthians, antes da decisão ser tomada, eles não sabiam o que fazer, porque na visão, tá, do Corinthians, olha só o que eu vou falar pra vocês, tá, isso é uma informação exclusiva aqui do canal, eh, a maioria já tá cravando aí que ele não fica, né, e realmente ele não fica, eh, ele não vai, não vai ser mais contratado, eh, mas o, eu, eu vou passar um bastidor pra você diferente, eh, antes de tomarem a decisão, o, 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 não foi unanimidade na diretoria, tá, essa decisão, e eles estavam muito em dúvida, muito em dúvida, por quê? Você, eh, você recinde, né, não contrata mais o Rodrigo Santana e você agrada uma parte que, né, dessa que eu já falei, que, né, dessas, dessa pressão que eu já contei pra vocês aqui, eh, por outro lado, você desagrada aqueles que são a favor também do, do presidente Jair Bolsonaro e contra a eleição do, do Lula, enfim, eh, e o Corinthians ficou numa situação muito difícil, né, entendendo que, eh, o assunto tá muito dividido, mas, eh, a pressão foi muito forte em relação às redes sociais, em relação ao conselho internamente e externamente, o Corinthians tomou, eh, essa decisão, é isso mesmo, então o Rodrigo Santana não vai ser mais auxiliar técnico do, do Fernando Lázaro, vai, o Thiago Largue continua normalmente e o Corinthians vai em busca, tá, já pra adiantar pra vocês, o Corinthians vai em busca de um outro profissional, no mercado da bola. Situação polêmica, eu quero a sua opinião aqui embaixo, tá certo? Encerrando esse vídeo pra falar também do Corinthians, o Corinthians está no mercado da bola em busca de reforços, eu fui atrás, né, de informações hoje, eh, pra você, torcedor corintiano, e o que eu recebi um pouco antes de gravar esse vídeo, que tá tudo parado, o Corinthians não avançou em mais nenhuma negociação, levei dois nomes, né, eh, pras fontes que eu tenho na cúpula corintiana, eh, o Michael e o Arthur, né, o Arthur foi um nome que a gente deu com exclusividade aqui, que o Corinthians negociou, tá, negociou, entendeu? É bom a gente deixar em alerta, né, porque às vezes tem muita gente maldosa, né, que sabe que você deu que negociou, enfim, até o caso do Vilas Boas, que eu deixei bem claro que não tava nem adiantado, que era uma negociação apenas, e do Arthur também, o Corinthians negociou com o Arthur, né, nesse caso aí o presidente do Red Bull, o Bragantino, confirmou, né, as propostas que recebeu em relação ao Arthur, e vocês me perguntando se o Arthur viria, se teria alguma chance ainda, e na verdade eu já via também, já gravado outros vídeos explicando que a negociação com o Arthur esfriou e que não viria mais, mas ultimamente vocês têm me chamado a atenção, poxa, será que o Corinthians não vai reabrir uma negociação? E me falaram que não, o nome dele não é comentado mais, e também do Michael também não, né, o Michael que negociou com o Corinthians no mercado da bola passado, na última janela de transferência, o Corinthians tentou até a última hora o empréstimo dele, não conseguiu, o Grêmio parece que tem negociações avançadas, enfim, há outros clubes interessados, o Botafogo, falaram até no próprio Flamengo, e o Corinthians também não está negociando com o Michael, então essa informação que eu quero passar para vocês, o que tem hoje no Corinthians de mercado da bola é Matheus Bidu, que eu cravei com exclusividade para vocês na última segunda, não essa segunda que passou, não ontem, nem na outra, cravei que estava contratado, o Romero, tá, que enfim, está contratado também, esses são os dois reforços do Corinthians para a próxima temporada, dos jogadores que saíram, o Xavier já saiu, já em definitivo, o Ramiro também, o Robson Bambu e o Bruno Melo, esses jogadores já não pertencem mais ao Corinthians, Matheus Vital, outro furo aqui do canal, vai para o Cruzeiro, trouxe todos os detalhes, deve ir, né, a negociação está muito adiantada, não cravei ainda que fechou, mas já dei todos os detalhes da negociação e o Cruzeiro, inclusive, fez a proposta oficial, já falei que a divisão dos direitos, enfim, vamos aguardar para ver quem o Corinthians vai para cima e tentar trazer para vocês aqui na sequência do canal Café do Setorista. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros, tá, do canal Café do Setorista, são quatro planos, cafezinho, café, cafezão e café especial, e depois a gente adicionou mais dois planos, né, que é o café presencial para você estar lá no estúdio com a gente, enfim, tem muita coisa legal aqui no canal Café do Setorista. Até mais tarde, tá, principalmente você, torcedor corintiano, tem um programa Café da Fiel específico do Coringão aqui no canal às 18 horas e 15 minutos e eu aguardo vocês, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, valeu.